Um caso revoltante no interior do Amazonas ganhou grande repercussão nas redes sociais causando até indignação em membros de uma facção criminosa Um homem que não teve a identidade revelada suspeito de estuprar três crianças foi preso em Anori, município localizado no interior do Amazonas O suspeito foi encaminhado a uma delegacia e a população tentou invadir o local para fazer justiça com as próprias mãos Para segurar ela Para invadir que ele pode atirar Para invadir Para invadir As vítimas seriam duas sobrinhas do suspeito que na época tinham 7 e 9 anos Ele era casado com a tia das meninas que foram abusadas durante cerca de dois anos De acordo com informações repassadas pela polícia o homem foi preso preventivamente enquanto tentava fugir para o município de Codajás Um vídeo mostra o momento exato em que ele chega em uma viatura e foi levado para a delegacia Enquanto isso, familiares e moradores revoltados tentaram impedir que o suspeito entrasse na unidade dizendo em alta voz que invadiriam o local Uma mulher que seria possivelmente a mãe das vítimas com muita raiva e desesperada tentou se aproximar dos agentes policiais e do ex-companheiro ao ver o homem sair do veículo da polícia mas foi contida pelos policiais A moça não conseguiu agredir o suspeito e foi abraçada por um familiar Uma facção criminosa que também ficou inconformada com a ocorrência publicou uma foto ameaçando o suspeito de morte Informações sobre uma outra vítima, uma criança, ainda estão sendo investigadas que estão sendo investigadas Música